Olá meu pessoalzinho querido, fazia tempo que eu não fazia uma receitinha, então hoje eu vou fazer para vocês grolinhas, essa grolinha é tão facinha, vai tão pouquinho os ingredientes e é uma delícia para fazer no cafezinho da tarde ou de manhã e nesse friozinho com chazinho vai muito bem Então pessoal nós vamos começar pelos ingredientes secos, então nós vamos usar duas xícaras de farinha de trigo, eu já deixo tudo arrumadinho na mesa, vocês façam a mesma coisa que é para ficar bem mais fácil duas xícaras de fubá, a xícara é a mesma quantidade da farinha de trigo, a xícara de fubá uma xícara e meia de açúcar, eu usei açúcar cristal, uma tampinha de fermento em pó para bolo, ela representa uma colher de sopa ou uma tampinha ou uma colher de chá de erva doce aí a gente vai misturar todos os ingredientes secos, eu estou sozinha aqui fazendo isso, está meio complicado para mim porque eu não tenho tripé tem que segurar tudo com a mão, mas já já eu vou chamar meu marido para me ajudar porque agora nós vamos começar a colocar os ingredientes que não são secos então eu coloquei dois ovos a metade de uma xícara de café de óleo se vocês quiserem colocar manteiga, coloquem duas colheres de sopa de manteiga como eu não tinha manteiga, eu coloquei o óleo então chegou a hora que a gente precisa mexer, né meus amores, com a mão meu marido veio aqui me dar uma mão quando a massa assim ela fica seca que nem a minha, porque depende muito da farinha a gente precisa adicionar um pouco de leite depois que a gente colocar o leite a gente vai mexer novamente e se for precisando assim que ela for precisando de leite a gente vai colocando mais leite ou farinha no caso vai depender muito, muito mesmo da farinha e do fubá no meu caso eu precisei adicionar um pouco mais de leite e agora nós vamos para a bancada vocês fazem essas bolinhas com a mão, né, dá uma achatadinha nela e coloca tudo na forma untada e enfarinhada, né depois coloque no forno, eu vou colocar as duas de uma vez só para economizar gás mas atenção para o que eu vou falar agora meus amores, vocês não façam como eu fiz eu coloquei as duas formas uma na parte de cima do fogão e a outra na parte de baixo a que ficou na parte de cima ficou ótima a que ficou na parte de baixo ficou muito seca dá uma olhada agora como ficou a que ficou na parte de cima ela ficou ótima, eu nem passei gema por cima como as pessoas costumam colocar mas a que ficou embaixo ficou muito assada ela dá para comer, entendeu pessoal? dá para comer, não estragou, mas ficou muito assada deu uma leve queimadinha por baixo então essa dica que eu dou, não façam isso façam uma de cada vez então vamos lá, vamos tirar da forma eu vou tirar essa que ficou melhor, né que ficou na parte de cima ela está se deslocando bem da forma e agora vamos experimentar eu estou com o curvante que eu ensinei a fazer no vídeo anterior se vocês quiserem ver no vídeo do curvante eu deixo aqui em cima no card crocante por fora, macia por dentro com aquele cheirinho gostoso tá, erva doce falta só um cafezinho aqui, mas eu vou fazer quer um pedacinho? ah, daqui a pouco eu vou aí e já vou comer porque eu não vou aguentar o cheirinho então pode desligar o celular que nós vamos tomar cafezinho opa, então tá bom tchau tchau até o próximo vídeo tchau